Opa! Hoje é 21 de março, terça-feira. Aqui no sítio, tinha acabado de limpar essa áreazinha aqui, que ainda tá uns matinhos aqui. Acabou de chover, já parou, vai parar a chuva. Tem uns esterco aqui, fazendo uma fogueirinha ali pra espantar os mosquitos. E é isso. Vamos nessa. Dever cumprido ali, são 10h15. Nós começamos, eram umas 8h40. Tinha uma torcerona aqui, onde tá esse espaço aqui, mais fofo aqui. Porque tem um tanto de mato que eu tirei. Falta essa torcerinha aqui, pra gente ficar com essa área toda aqui mais limpa. Esse pedaço aqui. Aí depois tirar ali, ali vai ser uma fogueirona. E acabar de limpar aqui, que tá uma bagunça. Essa área aqui vai ficar limpinha. Aí nós vamos acampar, fazer fogueira. E chegou a água, vamos lá ver a água? Opa! Bora lá ver então a água. Ali ó, registro. Já vim aqui mais cedo. Pra ver. Tá aí ó. Vamos ver se tem pressão. Vamos ver. Oh, beleza hein? Ó. Ó. Ó, beleza. Oh, beleza. Mas é boa se tomar um banho, ó. Trem doido, senhor. Oh, beleza. Maravilha. Fale escorrendo, ó o barulho. Trem doido Ó. 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 Obrigado.